Olá, eu já estou com a minha convidada especial hoje, primeira vez que ela vem no programa da Tamires. E claro, para falar de um assunto muito bacana, eu achei muito bacana quando ela falou, né, que é a medicina germânica, e ela já está aqui comigo, que é a Beatriz Colceta. A Beatriz Colceta, ela é farmacêutica, coach life, que é o life é vida, e terapeuta integrativa. E essa medicina germânica deve ser, gente, muito bom. Pelo pouquinho que eu li, eu achei bastante interessante, eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Tudo bem contigo, Beatriz? Olá, Tamires. É um prazer estar aqui com você, com o seu público, com o nosso público agora, né? É verdade. É muito bom estar aqui. E eu estou bem, graças a Deus. Agora, melhor, vivendo esse momento gostoso. Pois é. Primeira vez que você vê na TV, não, né? Eu já estive em uma outra, mas acho que é a quarta vez. Mas aqui... Já tem experiência. Aqui é a primeira vez, então primeira vez é sempre primeira. É verdade. O que é a medicina germânica, a criança interior que você fala? Nossa, eu sou tocada quando diz essa palavra pra mim, sabe? Criança interior. Criança interior. Nós temos a nossa criança interior dentro de nós. Quando nós dissemos assim, medicina germânica. Ela foi um estudo que está dentro da medicina integrativa, feita por um médico, o Dr. Hammer, ali na década de 80. Ele pesquisou 20 anos. Por quê? Porque ele perdeu o filho com uma bala perdida, desenvolveu um câncer no testículo. E a esposa desenvolveu um câncer na mama. E ele ficou intrigado com aquilo. Então ele começou a pesquisar e viu que todas as pessoas que traziam um determinado quadro clínico pra ele, tinha conflito. Então, tinha um quadro clínico, tinha conflito. Tinha quadro clínico, tinha conflito. Então, veio daí a medicina germânica, que se encaixa na integrativa, e que traz aí uma riqueza de estudos pra nós. Algo assim que ele deixou grandioso. Que serve pra todos. Todos. Ele é um médico alemão. Muito bom. Até ele faleceu há pouco tempo, né? Em 2017. Sim, aham. Deixando essa contribuição aí fantástica. Pois é, verdade. Agora, de que forma que você, a pessoa te procura, como que você aborda a pessoa, como que é tudo isso? A entrevista ou o tratamento, eu não sei. Aham. Então, assim, quando o paciente chega pra mim, é feito um rastreio de duas horas em uma sessão. Mas ele é encaminhado pra você? Não. Não. Ele pode ser encaminhado por qualquer médico na seguinte situação. Porque, assim, como eu trabalhei 20 anos na medicina tradicional, como farmacêutica, Então, o que que acontece, Tamiris? Tem hora que o médico não sabe o que ele faz com o paciente, tá? Ele não sabe. Ele já trocou o nome do remédio, mas às vezes tá dentro da mesma química que a gente sabe que tá. Ele já pediu pra fazer várias coisas. Então, o médico fica exausto no sentido ali, muitas vezes, de encontrar uma solução e não encontra. Então, muitas vezes, o médico pode estar encaminhando para um terapeuta integrativo. Assim, algum tempo atrás, tinha-se uma resistência. Hoje, nós temos mais encaminhamento. Eu estou aqui em Humorama há um ano e pouquinho. Então, eu tô há pouco tempo. Mas as pessoas me procuram aqui de Humorama e região por elas não estarem bem. Então, fala assim, olha, eu vi um vídeo seu e eu me identifiquei porque eu não estou bem. E aí, ela chega pra mim e aí inicia-se o que a gente chama de uma consulta de mapeamento. Nesse mapeamento, eu inicio, então, um rastreio. Aí, nesse rastreio, nós começamos a identificar alguns pontos, tá? O que é interessante que a gente olhe? Primeiro, consciente e inconsciente. Olha uma coisa interessante aqui. O nosso inconsciente, ele nos domina, agora aqui, todos os dias, ele nos domina 95%. É muita coisa, não é? É muita coisa. E o nosso consciente, que é a nossa parte racional cognitiva, lá do esquerdo do cérebro, ele comanda 5% só. É muito pouco. É muito pouco. E daí, as pessoas têm um pouquinho, às vezes, de resistência de entrar nesse campo de inconsciente, porque acham assim, ele está sempre no passado. Sim, está. Só que ele não está no passado. Ele trabalha por referências e associações do passado, nos trazendo comportamentos para o presente. Então, ele está no passado? Não, ele é o nosso agora. Então, começo por aí. Eu começo analisando como que está o inconsciente dessa pessoa. E aí, nós vamos entrando na criança interior e nos setênios. É um passo a passo aí que nós vamos dando, tá? Agora, toda pessoa que passa por um momento difícil, vamos imaginar assim, de luta ou coisa parecida, ou uma doença grave, toda essa pessoa, quem convive até com ela, ela pode também ter uma doença? Isso. Nós entendemos, na medicina integrativa e na medicina germânica, que toda doença, toda, sem exceção, ela começa no cérebro, ela começa na psique, que a gente chama, entende? Na mente que move aquela energia. Então, ela é captada na psique, pelos sensoriais do corpo, e aí, então, vem a doença. Quando a doença se manifesta, digamos assim, o leite já derramou, entende? Já. Já. Então, nós chamamos na medicina germânica de DHS. Toda doença tem o início de dia, hora e segundo. E ela pode permanecer, por exemplo, um abuso sexual. Ele tem dia, hora e segundo do início, mas ele pode perdurar por três, quatro anos. Aí, então, a doença, ela se apresenta como uma cronicidade, ela é crônica, né? E aí, temos conflito pra resolver. E o legal, Tamires, é que fazendo o rastreamento, a gente encontra o conflito assim, batata, encontra mesmo. A gente faz ali o CTN, por exemplo, sete anos, espelha em qual idade? A pessoa chega ali com 28 anos, eu já vou no espelhamento. Eu sei que é entre 14, 15 e 16. Então, olha, não tem erro. E aí, a gente começa a fazer o rastreamento. Então, essa doença, ela tem dia, hora e segundo. Ela se aloja no cérebro, que é o que o Dr. Hammer pesquisava por radiografias. No Brasil, não é estudado, mas são campos energéticos. E ela é também codificada no corpo. Então, se você perder um filho, como você disse, na verdade, o Dr. Hammer começou com luto. Vai ter esse conflito registrado no teu cérebro e no teu corpo. E nós vamos fazer essa desprogramação verbal, trabalhando o cérebro, e palpação, trabalhando o corpo. Pra desprogramar e reprogramar. E esse processo demora? Depende de pessoa pra pessoa? Isso. Ó, vai depender de pessoa, de quanto tempo esse conflito. Se não tem outros conflitos, entende? Porque, às vezes, a pessoa, ela... Por conta da lei da atração, a gente também estuda muito isso na física quântica. Ela deu conta de... Esse ser foi abusada, perdeu a mãe, sofreu um acidente. Entendeu? Ela vai ter três campos de DHS. Então, às vezes, um ano, dois anos. Conflitos pequenos... Eu posso dar exemplo sem citar nome? Claro, claro. Então, vamos lá. Por exemplo, eu tive uma empresária, começo desse ano. Ela tinha tudo maravilhoso na vida dela. Só que ela estava tomando três controlados, uma depressão terrível. E ali, no rastreio, nas conversas, eu consegui perceber que o bloqueio dela estava na seguinte área. Porque daí a gente vai separando áreas, né? Ah, sim. Relacionamento, ou tá vindo com a saúde. Ali trazia saúde, né? Mas é o que a gente sempre diz. Tá aqui. Trazia pra mim a saúde, a depressão. Mas o bloqueio tava aqui atrás. E tava bloqueando a vida profissional. Então, tinha uma depressão que bloqueava a vida profissional. Como ela estava com a vida profissional bloqueada, gerava depressão, né? Então, assim, muitas vezes a depressão não é depressão, entende? E esse bloqueio aqui atrás, que bloqueava o profissional, que gerava o sintoma da depressão, estava aqui nos 17 anos. Onde ela precisou renunciar à carreira para uma outra escolha. Então, no momento que ela renunciou a essa carreira profissional, ela renunciou, mas ela ficou contrariada. E eu consegui... Não era o que queria? Não era o que queria. E esse... Nós conseguimos fazer esse mapeamento foi através dos cetênios. Porque daí a idade que ela tava, eu fui fazer o espelhamento. E aí eu fui fazer o rastreio do... 16, 17, 18 anos. E realmente estava ali. E aí, no momento em que eu mostrei pra ela o DHS, ela já se desmanchou em choro. Então, é o corpo que diz que você encontrou. Eu não fico achando. Não existe. Tem que ser a coisa certa. E aí é o corpo da pessoa que reverbera uma emoção muito forte, porque é o do inconsciente, é das entranhas, é da alma. E aí eu já sabia. Tá aqui. Então, dentro disso, com as palpações na cabeça e no corpo, e com verbalidade, nós conseguimos fazer, então, a reprogramação desse momento. pra ela sair dessa gaiola, dessa cadeia onde ela estava, e vir, conseguir perdoar, aceitar, entregar esse momento, né? E aí, com os exercícios. Então, essa pessoa, respondendo a tua pergunta, ela foi com oito sessões. Hoje, ela tá bombando aí nas redes sociais com o que ela realmente queria fazer. Nossa, que bacana. Foram oito sessões. Que coisa boa, hein? Nossa. Maravilhosa, maravilhosa. É um resultado muito abençoado. Eu vou falar bem rapidinho. Eu tive uma outra paciente com o mesmo caso, profissional. Uma mulher também, empresária. Também tá bombando aí agora. Ela já era um outro conflito. Ela era um conflito de criança que o pai criticou quando ela, jovenzinha, começou a ganhar dinheiro. Então, toda vez que ela ganhava dinheiro, ela adoecia, porque ela precisava honrar o pai. Ela tava presa lá no cetênio, que o papai falou, mas eu sou pobre, e você agora vai começar a ganhar dinheiro, vai me esquecer, não vai me ajudar, mas eu gosto de ser pobre. Então, assim, não quer dizer que um sintoma profissional de uma mulher e outra mulher, então, eu tinha duas empresárias com depressão. Mas você vê, uma era uma questão, e a outra, outra. E aí é onde a gente tem que fazer um rastreio, mas a partir da medicina germânica, tem um conflito segurando. Tem dia, hora e segundo. Tem um conflito. E, na maioria das vezes, ele está abaixo de 21 anos. Mas, podemos ter, por exemplo, com a perca de um filho, um acidente, ter esse conflito pra frente também. Mas, os conflitos dos primeiros cetênios, eles são, assim, de amplitude, de grande amplitude na vida da pessoa. Vai acontecendo tudo no decorrer de criança. Isso. É isso. Quando criança. E daí fica os traumas. Fica os traumas. Onde que vai gerando tudo isso. Isso. Agora, a criança também vai no teu consultório ou não? É só adulto? Olha, eu tive um caso também, bem interessante esse ano, que eu tenho uma aluna, né? E ela disse assim, Beatriz, por favor, atende a minha filha. Eu não quero que outra atende. E aí eu disse assim, olha, eu não posso, porque ela tem 10 aninhos. E eu não atendo criança nessa idade. Não, mas ela está se cortando e ela está com depressão. Nossa, que triste. E eu confio em você. Sabe? Eu falei, meu Deus. Falei, então tá, tem que ter a primeira paciente, né? E aí eu falei, ó, você saiba então que ela é a minha primeira paciente infantil. Não, não tem problema, tá? Com seis sessões, Tamires, ela não precisou usar medicação e ela parou de se cortar e ela está ótima. Com seis sessões, ela tem 10 aninhos de idade. Foi identificado o conflito, né? Feita a identificação no mapeamento, feita a reprogramação através dos pontos do corpinho dela, feita toda uma reprogramação verbal, usando espelho, trabalhando autoestima, trabalhei desenhos com ela, sabe? E foi, assim, gratificante. E hoje ela está super bem. Olha que bacana. Quem procura mais você para esse trabalho? Mulheres ou homens? Então, né, gente? Homens é meio redutível, né? Tem uma explicação, né? Eu também digo assim que metade de mim defende as mulheres, metade o homem. Claro, tem que ser. Porque nós somos 50% de uma célula homem e 50% de uma célula mulher, né? Então, assim, o homem, a predominância dele é o racional, tá? Então, como ele tem o raciocínio lógico, o lado esquerdo do cérebro predominante, ele tem uma resistência para tudo o que é místico, espiritual, emocional, né? Então, ele tem. Então, e a mulher, por ter predominância no lado emocional, o lado direito do cérebro, mulher predomina os dois, mas tem momentos que sobrepõe pelos hormônios, a maternidade, toda a nossa função, a parte emocional. Então, a mulher, ela tem mais conflito. Ela tem mais conflito por essa demanda, porque enquanto ela faz aí 1.500 sinapses, o homem faz 500. Então, não tem como, né? Ela quer abraçar, ela é o povo. E aí, então, hoje, a idade que me procura são mulheres de 28 a 65 anos. Eu tenho uma pacientezinha da terceira idade que o progresso dela com oito, foram oito sessões, foi fantástico, fantástico. Eu até brinquei com ela que eu tinha dito que eu ia atender mulheres de 20 a 60 anos, né? Porque a partir dos 60, 65, às vezes a pessoa não quer olhar para essa criança interior, dói muito. Então, no, no, medindo os ganhos, ela prefere usar o medicamento, e eu entendo, né? Usar o medicamento e deixar isso para lá. E aí, ela falou assim, ó, Beatriz, você vai ter que mudar, tá? Porque eu já estou fazendo 65 anos. Eu falei, então, tá bom. Então, agora eu vou dizer que eu também atendo à terceira idade. E com oito sessões, ela conseguiu reprogramar hábitos incríveis da vida dela. E a queixa dela era ansiedade e uma compulsão, assim, na hora de fazer as coisas. Ela relatava para mim um desespero. Ela respirava bem alto aqui em cima. Eu também tive um resultado incrível, sim, gratificante. Mas a mulherada é predominância. Nos cursos também. Sempre são 12, 15, 20 mulheres e um, dois homens. Quando fizeram o curso de novo, quando estiveram, me convidem, por favor. Com certeza. Gente, é fantástico, é fantástico. Procure lá. Fala no Google, lá no senhor Google. A Medicina Germânica. E veja. Fantástico. Deixa o seu endereço tudo aí para a gente encerrar. Você está no Facebook? Você está no Instagram? Onde você está? Eu estou Beatriz Colceta Coach. Me encontra no Facebook e no Instagram. Tem mais coisa no Face porque os meus alunos, é essa mulherada aí dos 40, né? Que mexia mais no Face. Aí agora eu também estou bastante no Instagram, mas nos dois me encontra. Lá também tem os meus celulares. Mas é Beatriz Colceta Coach. Vai me encontrar lá. Deixa o teu recadinho agora para o pessoal de casa, né? Para não se desesperar. Se estão aí em pânico, se vocês estão... Tem problema de ansiedade. Então, muita gente acha que a ansiedade e pânico é tudo a mesma coisa. A depressão mistura as coisas e não são assim. Então, deixa o teu recadinho. Isso. Então, assim, o meu recado, gente, é para você ter a certeza agora no teu coração para tudo ter uma solução. Os conflitos e doenças e momentos difíceis que você passou era só para o seu crescimento. E agora é hora de voltar para casa. Nada de se desesperar. Vamos nadando na maré. Mesmo que a maré não está legal, às vezes vem uns palmas, folhas, né? E a gente tem que desviar. Mas, gente, não fiquemos nessa resistência, sabe? De nadar contra a maré, de reclamar, de trazer mais coisas ruins através da reclamação. Não. Gratidão por tudo. Não tem nada na geladeira, mas tem a geladeira, né? Ah, estou com uma dor no pescoço, mas tenho o pescoço para doer. Oh, meu filho está dando trabalho, mas você tem o seu filho aí do seu lado, você tem esse mundo maravilhoso. Coisas aconteceram porque a humanidade precisava passar por isso. E, com certeza, encerrar esse ano aí de 2020 com toda gratidão, gente. Você está respirando? Você está conseguindo ver, sentir alguma coisa? No seu sentido, está funcionando alguma coisa ainda? Então, gratidão e total esperança porque nós fomos feitos nesse mundo para ser feliz. Eu tenho essa certeza todos os dias no meu coração. Eu também, amém. Não é? Então, assim, gente, 2021 vai ser fantástico. E 2020 foi. Se a gente parar, foi. É que nós precisamos entender a mensagem dele. O ano da aproximação. Foi. Tem muitas coisas que envolvem, né? Foi. Um ano de muita cura interior. Era o momento do pessoal voltar para casa, né? Essa casa aqui, ó. Nós saímos demais dela. E é verdade. Tudo envolveu família, né? Isso é bem importante. Deixa o telefone. O meu telefone é o 449-9829-3321. Se vocês ficarem em dúvida de alguma coisa, gostaria de fazer perguntas para a Beatriz. Pode entrar em contato. Nós temos nossos endereços aí no rodapé do vídeo. Ela deixou também o contato dela. Não pense duas vezes. Pensou? Escreva. Manda o recadinho. Pode mandar porque o número do meu celular é o celular de trabalho. está aí para vocês, então. Que Jesus te abençoe grandemente. Fiquei muito feliz em te receber. Eu também. Adorei. O que ela faz também, adorei. Então, está tudo certo. Estou muito feliz com isso. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês porque nós temos a nossa culinária deliciosa, como sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí